E aí, turma, acende na poltrona, se prepare que agora o avião vai decolar. E aí, turma, estamos em órbita. É, pessoal, estou aqui na segunda parte aqui da praia de Pium, que da outra vez eu filmei mais lá na frente, né? Agora estou nessa parte aqui, ó. Sempre esse período assim fica o vento muito forte, né? E às vezes o drone fica se balançando muito. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que fazer o máximo para a gente poder fazer essa filmagem. A gente anda um pouquinho, a gente sai do trabalho e fui direto para o aqui, para esse canto aqui, para fazer essa filmagem, certo? Está até organizadozinho, tem umas graminhas, certo? Que colocaram umas gramazinhas na orlazinha assim, na orlazinha, ó, o gramadozinho, ó. Os coquês também balançando muito, né? Bom, está aí, aqui, fim da, é, a praia, né? De, é, como vocês veem lá para trás, lá fica as dunaszinhas, né? Umas dunas que tem aí na praia de Pium, né? Isso aí são os hotéis, ó. A gente vê os hotéis. Bom, chega aí, eu dou uma voltinha aí, ó. Que não tem, eu não posso passar mais para lá, que lá não tem nada, tem só areia, né? Eu dou um girozinho, dou um giro para ver aí, é, as outras coisas, ó. Está ali umas torrezinhas, né? Ainda tem até coisa aí, ó, prédio ainda em construção aí, ó. Esse aqui parece até com aquele outro lá, esse primeiro aqui, ó. Eu dou uma subidinha, né, para ficar mais um pouquinho mais alto, para a gente ver mais a paisagem da praia. Ó, pessoal, se você não é inscrito, ó, se inscreva no canal aí, ó, para deixar, e deixa aquele like maroto, né? E toque no sininho para todas. Aí, ó. Aí eu vou dando um girozinho aí, pronto, ó. Pode ver aí, ó, a praia de Pium. A praia de Pium, ela não é muito pequenininha, não. Ela é um pouco grandezinha. O movimento daí, no caso, é assim, é pouquinho, não tem muito aquele, aquela muvuca, né? Praia tranquila, pra pessoa que quer, assim, descansar a mente um pouquinho, né? Aqui na praia de Pium, aqui no Rio Grande do Norte. Que aqui, essa praia de Pium faz parte de Parnamirim, né? Parte de Parnamirim. Aí, no caso, pode ver, ó, as belezazinhas, as casinhas, né? Fica até bonito, assim, do alto as imagens das casas com a praia. E lá na frente, lá, é a praia de Cotovelo. Cotovelo, aí a gente vai pra Piranji, vai pra outras praias, né? Que a gente tem no nosso litoral. Aí, ó, lá, ali tem um posto de gasolina. Lá está o ginado de esporte, como da outra vez eu filmei, ó, o ginado de esporte lá na ponta, lá, né? É, Pium, né? Pessoal assim, é, eu queria morar em Pium. Em Pium, a praia é boa, bonitinha, calma. Pronto, eu tenho um irmão que mora em Pium. Tenho um irmão que mora em Pium. Sempre, sempre eu ia na casa dele. Mas como eu estou, assim, muito atarefado, não está dando pra mim, não. Lá na frente, ó, lá na frente, aqui, pertinho, não. Bem lá pra trás fica, fica a igrejinha e o, e o, a feirinha, né? Eu não fui mais um pouquinho mais pra lá, perto da feirinha, porque a bateria já estava pouca já, e não tinha como eu chegar até lá, pra ele voltar, ele fica meio, ainda mais contra o vento, aí ele puxa muito a bateria. Aí vai que ele ia ficar no meio do caminho. Igual que nem ficou lá no, na Arena das Dunas. Lá em Natal. Pois é, jovem, aí pra você ver, ó, a praia não tem esse movimento de carro, você pode ver que nas ruas os movimentos são, não são esse movimento todo de carro, certo? O pessoal é tudo tranquilo, tudo dentro de casa, talvez esteja, algum ainda tem gente no trabalho, aí quando chega marchado, tá, chegar em casa, né, descansar um pouco. É, pessoal, é isso aí, vamos dar valor aí o nosso litoral, né, vamos participar mais um pouquinho aí das nossas praias, conhecer, andar, né, vale a pena você andar um pouquinho aí das nossas praias, pra ver a tranquilidade que é, não ficar, porque a pessoa fica o tempo todinho dentro de casa, trabalha, a pessoa tem que sair que é pra desopilar um pouco a mente, certo? E lá embaixo lá, ó, tem a placazinha, é, aqueles letreiros, né, que a nossa região agora tá fazendo, todo o nosso estado, o Rio Grande do Norte, tá fazendo esse letreirozinho aí, ó, com o nome da cidade, né? Aí ali, tem escrito ali, eu amo Parnamirim, né, que no caso essa parte aí, essa, essa parte aqui já faz parte de Parnamirim, então, quando eu, vou descer mais um pouco, pra vocês verem aqui, como é que é o sistema aqui, que eles vieram na beira da praia, mas ainda bem que não dá marizinha, que é cimento, eles vai lá, pintaram, vai lá, pra dar, ó, se tiver sujo, limpa, lava, pronto, tá novo, olá, tudo colorido, igual o que tem aqui também no, em Parnamirim, ali perto da, da igreja ali, ó, onde o pessoal faz, é, a ginástica, né, fica o caminhando, pronto, é assim, ó, nossa, nossa, nossa Parnamirim, é calma também, né, olha aí o nome, ó, I love, ó, eu amo Parnamirim, é, pessoal, isso aí é uma escadazinha, pra pessoa descer pra praia, né, pronto, olha lá, dou mais um giro, mas só que essa vez eu dei um giro rápido demais, eu ia dando 360, mas eu dei muito rápido, o giro. Valeu, pessoal, se você não é inscrito, ó, se inscreva no canal, certo, deixa aquele joinha, deixa o seu like maroto, deixa nos seus comentários, é, se você quer, assim, que eu vá pra outra, uma praia, que você, não seja muito longe, né, que dê pra mim ir, pra mim fazer a filmagem, pra mostrar pra vocês, né, e, toque o sininho pra todas as notificações, que o YouTube, manda pros outros aí, certo? É, isso aí é a nossa praia, valeu, nós nos encontramos no próximo vídeo, a gente, ó, jovenzinho aí, ó, caminhando, ó, boa pra fazer caminhada, você recebendo aí um arzinho puro, né, se você quiser aí o próximo vídeo aí, ó, vai tá na descrição aqui no card, viu, vou deixar aqui no card, valeu, fui, até a próxima, tchau, 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 e fui, valeu!